Boas, pessoal! Team Tiagovski aqui, pessoal! E dia 8, aqui mesmo, com o Liseu dos Recreios, a partir das três horas, vai ser o GRANDEU Battle 2 e nós estamos a contar com vocês aqui a puxar por nós, pessoal. Por isso, dia 8 vemos-nos aqui às três horas, ok? Vejo-vos aqui e... Fui!